Hebreus 6, verso 4, está escrito assim, é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento visto que de novo estão crucificando para si o Filho de Deus e expondo-o à vergonha pública já não resta, se eu dei meu único filho, como que eu vou convencer o Anderson depois de 23 anos de conversão, mais de 20 anos de ministério, uma mulher, quatro filhos, tantos projetos que versículo alguém vai usar para me arrepender se eu me profissionalizo no meu pecado porque uma coisa é a fraqueza do pecado, outra coisa é o cinismo do pecado onde a misericórdia de Deus atua? Na fraqueza mas a misericórdia de Deus não atua no cinismo Pedro e Judas, um é cínico, é fraco Saul e Davi, um é fraco, outro é cínico Caim e Abel, um é fraco, outro é cínico com fraco o Senhor aplica João 3,16 com cínico o Senhor aplica João 3,36